DJ Dom, a revelação do momento Eu de peça na cintura, né? Eu vi as camas, né? Eu vi da copa Esse é a balança Hoje é baile do tabela Festei do e fim da louca Dá um salve nas bandidas É dia de plantão na boca E aquela tos amiga que tá louca pra me dar Bota a calcinha pro lado que o pai vai te machucar Bota a calcinha pro lado que o pai vai te machucar Hoje tem baile no cerão Te amarguente pra sentar Os que deixa lá na onda Eu ganho que me fuma o ar Hoje nada mais importa Sendo a paz que ela joga Porque criminosamente Só vou te machucar Vou machucar Vou machucar Bota a calcinha pro lado O meu não vai machucar Bota a calcinha pro lado O meu não vai machucar Vou jogar minha chota Pros meu não da boca Vou jogar minha chota Pros meu não da boca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não vou atrapalhar O teu conto Não vou atrapalhar O teu conto Vamo no peco de atrás Pra tu foder meu canceto Vamo no beco de trás pra tu foder meu bocetor Hoje é baile de tabela Vestendo e vida louca Dá um salve nas bandidas, é dia de plantão na boca E aquela coisa amiga que tá louca pra me dar Bota a calcinha pro lado que o pai vai te machucar Bota a calcinha pro lado que o pai vai te machucar Hoje tem baile no cerão, chama a gente pra sentar Os que deixa ela na onda e o cano que me fuma Hoje nada mais importa sendo a classe que ela joga Porque criminosamente só vão te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pro lado que o pai vai machucar Bota a calcinha pro lado que o pai vai machucar Vou jogar minha xota pros menos da boca Ai 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 Não vou atrapalhar o top um tu Não vou atrapalhar o top um tu Vamo no beco de trás pra tu foder meu bocetum Vamo no beco de trás pra tu foder meu bocetum Pra tu foder meu bocetum Pra tu foder meu bocetum Vamo no beco de trás pra tu foder meu bocetum NK no VIT Esse aqui é o que dá trompa Da lua é foda